O que é guerreiro? Olá, meu nome é Thiago, sou Head Coach aqui na CrossFit SP. O CrossFit é uma abordagem de treinamento ampla e geral, que utiliza levantamento olímpico, ginástica olímpica, exercícios cíclicos como corrida, remo, saltito de corda, a priori para desenvolver ao máximo a capacidade física das pessoas. Sou o responsável técnico pela preparação física de alguns atletas do Allianz, especial Fabio Gell. A gente vem desenvolvendo um trabalho aumentando o nível de condição física geral dos atletas da Allianz. Acho que tem obtido bons resultados. Muitos dos atletas têm relatado melhora no nível de condicionamento físico, melhora no cardio, melhora na força, na potência, na agilidade. Enfim, menos desgastos durante as lutas. O Fabio está treinando há mais ou menos uns 3 a 4 meses, logo após que ele recebeu o convite no estudo, ficando cada vez mais. O seu ombro, quando ele veio, começou a treinar com a gente, ele estava com o ombro em processo de recuperação. Enfim, foi um trabalho voltado para melhorar esse ombro dele, para sanar essa lesão. Isso já aconteceu, o ombro dele já foi antixar zerado. Ele vem forte no treinamento com a gente, envolvendo a força, a potência, a resistência geral. E voltaram para o Jiu-Jitsu. Ou seja, aqui a gente desenvolve um trabalho geral, que vai ter uma resposta positiva dentro da luta, do Jiu-Jitsu deles. Fala rapaziada, já 13 de dezembro, estou mostrando o próximo vídeo aqui, preparação que a gente faz na equipe. E aí, o dolario, o mundialmente conhecido o Michael Lang, o Ricardo Galoia. Na verdade, a gente faz o tempo todo dia. A equipe toda junta, em dois períodos. Geralmente, vem no período dolar, né? Vendo bastante tempo, tem ajudado muito no relacionamento. E uma coisa que as pessoas me perguntam, como é que você consegue ter nada com essa municada? Estou fazendo 43 anos no mês que vem E essa é a mensagem para vocês aí que estão descansando no sofá Que não tem idade, na verdade Tudo que você se dedica A proposta que você estabelece para a sua vida Se você se dedicar, você vai chegar Então, na verdade, isso é uma grande motivação para mim Me ajuda muito no meu treinamento Tem essa luta marcada para setembro Que é uma data muito longa ainda Mas a preparação, na verdade, é desde que eu comecei no juiz Então estou só continuando esse processo E eu tenho essa ajuda aqui Dessa gaverna aqui, eu não me deixo cair Então é muito botizante Espero que vocês estejam curtindo aí Acompanhar o treinamento Tchau 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 Tchau